MÚSICA Chefe! Aí! O que houve? Velha, né? Nem que fosse o demônio. Por que vocês não vão no Orkut? Como? Demônio. Vão tudo bem. Olha, eu preciso que vá até a venda da esquina e me traga... ...dagar de menino e... ...seda nem vai dar... ...ví que o seu circo... ...elão e... ...budo novo. Não tô entendendo nada. Obrigado, meu irmão. Senhor, o que que é? Velha, né? Vamos, me diga. O que vai fazer quando tiver 80 anos? Golães da piscina. É, essa água que eu sei daí. Digo, com o que vai comer? Ora, com a bunda. Com o que vai se sustentar, Chaves? Com as bolas. Oh, Chaves, o que você tem de burro? Você tem de burro! Eu estava falando que... ...que... ...que... ...que em que vai trabalhar? E o degressio tá assim? Ah... Sim! Isso sim! Chapéu... ...sapatos... ...or roupa usada... ...quem tem... Olha, aqui estão os churros... ...os churros... ...pra vocês os... ...churros... ...aquí estão os churros... ...pra todo mundo os churros... ...churros... Muito bem, Chaves! Que bom! Mais um minuto! Vão começar a se retorcer... ...como lagartixa com cãibra! A comer o quê? Com cãibra! Com lagartixa! Não, estou apenas vendendo refrescos! Se virem uma caveira em uma garrafa... ...escorrega! Em que sabor são? Bem, olha... A que parece de limão... ...é de limão... ...e tem gosto de limão! A que parece de groselha... ...é de groselha... ...com sabor de groselha! E a que parece de tamarindo... ...é de tamarindo... ...com sabor de tamarindo! Me dá um de limão! Sim! É... ...da que parece limão... ...da que é de limão... ...ou da que tem sabor de limão! Bom senhor! Bom senhor! Bom senhor! O que é isso? O que é isso? Três... ...quatro... Já saí o último número do fato de hoje! O gráfico, notícias do mundo... ...atualidades, a imprensa, novidades... ...o diário, o correio, variedade... Ah, refresco! É justamente o que eu queria! Qual está mais gostoso? O mais... ...o mais... ...de mesa! Ah, certo! Bom, eu quero... ...quero de... ...não tem de... ...só tem de laranja, limão e tamarindo! Então me dá um de laranja! ...e outro de... ...não tem... ...bacami... ...bom, então me dá um de laranja... ...um de tamarindo... ...e outro de xixi! ...xixi não tem! Cara, não se irrite! Credo, me dá um c... ...c... ...um... ...c... Kiko! O que está fazendo? Mamãe? Sexo! Sexo! Sim, sim, sim! Eu que fiz! Chavinho! Você quer... Você quer ganhar mil cruzeiros? Mil cruzeiros? Isso mesmo! Sim, sim, sim! É um churro? Sim, sim! O churro gosta de... Sim, sim, sim! Chaves! Não me faça agretar! Vem, Chavinho! Vem, vem! Chavinho! Vem! Que sofrimento para soltar o leite. Ai, mamãezinha, eu não aguento mais. Eu só não te dou outra porque... Seu Madruga, o senhor ainda não me deu o meu dinheiro.